Vem! Oi! Uuuuh! Olha que moizão! Ali é as minhocas que o Márcio trouxe para a pescaria. Minha medo! Os homens estão com medo de pegarem as minhocas? Deixa eles com medo! Todo mundo vai catar na minha bordeira minha! Então nós vamos lá! Vamos lá meu velho! Vou filmar vocês indo! Vou só filmar vocês! Pode ir! Não, pegue vocês dois! Lá eu peguei! Entra! 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 Tô indo! Tô indo! Vamos lá! Vamos lá! Olha a Zelda! Pera aí! Por que vocês acharam que ele tava lá? Tudo não tava cheio de jeito nenhum! Não! Como vocês gostam disso? Eu não me enroquei muito! Tá indo lá, Nula? Sim! Vou pegar roupa aqui, né? Não vai muito lá pro meio não, hein Honey! Honey! Não vai muito lá pro meio não, hein Honey! Honey! O Caio e o Tyler já estão indo! É aqui mesmo! 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 Oh, meu Deus! Filma! 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 Os três patetas estão aqui! Entra nessa cadeira aqui, dina! Entra! É, Tchau! 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 Tchau, tchau! Entra! 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 Tchau! Tchau, tchau! Entra! Eu não posso, eu não posso cortar o pé Andrew, você quer ir primeiro, Andrew? Você vai me deixar? Você quer ir primeiro? Não, fica aí, Andrew, fica aí Você quer ir primeiro Você quer ir primeiro Ok, você vai para o próximo Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Eu tenho aqui Espera um minuto Está filmando, hein, Honey? Está filmando Honey, você vai ter que trazer e tirar a água daí agora Tudo bem, isso aí faz parte Faz parte do passeio Para divertir Ah, meu bem filmou tudo Segura aqui Você tem que ficar no meio Até os meninos entrarem, né? Sem diversão não tem passeio Tem que ter diversão Eles estão treinando para pescar A folga do Andy Vou filmar ele para a mãe dele ver Está vendo, Ellen? Seu filho Já está pescando Faz parte Faz parte Tudo faz parte Tem que ir mais Vim mais Vim mais Vim mais Lindor! Deixa que o seu negócio ali, olha Tá! Você tem que dar de fora Vim mais Fica a sua Espera aí Fica a sua linha A linha Estar Fica a sua Fica a sua Fica a sua Fica a sua Não mais, não mais! Honey, você tem que entrar no meio, não pode entrar na rua. Sim, traga essa coisa. Bruce, me dá só a pera. Por que está caindo na minhoca? Não, mas é para ficar molhado. Porque eu não posso machucar o pé. Já vai eu de novo. É esse burquinho aqui. Uai, o Wendry não vai não? Ah não, Honey, eu tenho medo. Deixa ele aí dentro, gente. Depois, se ele virar. Não virar, nada. Você sabe que você quer estar aqui? Não. Você tem o objetivo aqui. Sim, é um objetivo difícil, senta aí, senta aí. Você sabe que você quer estar aqui? Eu não gosto dessa ideia. Tchau! 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 Tchau!